Olá, bailarinos de alma cigana, vim aqui te falar que você não pode escrever coreografias no Festival Virtual de Dança Cigana Estilo Brasileiro, que seja de outra etnia cigana, de outra etnia de dança cigana, então não pode ter dança russa, nem gauase, nem múngara, por quê? Porque nós já estamos aqui recheado no Brasil com várias produtoras fazendo festivais que estão ancorados aí, trazendo todas essas etnias, então a gente está assim bem abastados dessas danças, várias escolas de vários lugares, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, fazendo festivais de dança cigana e recheado de possibilidades para que vocês inscrevam as danças ciganas de outras etnias. E esse festival aqui, ele está direcionado só para a dança cigana estilo brasileiro, então é o momento da gente acolher mais a dança cigana brasileira, da gente aprender mais sobre a dança cigana brasileira, é o momento da gente aprender assim como escolher músicas, ter aulas específicas, esclarecimentos, saber assim como dividir a dança, então nesse festival a gente não está aceitando nem fusão, porque tem lá dança cigana estilo brasileiro, tem o íconezinho fusão, esse fusão não é porque dá para fusionar um tango, ou uma valsa, ou um jazz, ou um balé clássico, ou uma dança árabe cigana que está misturando as duas vertentes, a dança cigana com a dança do ventre. Nesse festival a gente vai trabalhar só com a dança cigana estilo brasileiro, justamente para a gente fortalecer essa vertente. Então, quando a gente fala fusão ali, é no sentido de que você vai, pode trazer a fusão de um elemento cênico. Por exemplo, eu fusiono, na minha dança cigana estilo brasileiro, os dois leques, o leque fan, que é aquele fanvel, o véu com o leque, então o fanvel já é considerado uma fusão, porque o fanvel não existe na cultura cigana, ele é um elemento cênico das danças japonesas, orientais, chinesas, é da dança do ventre também. Então, a gente usa, traz da outra cultura um elemento cênico. O véu wing, por exemplo, ele é da dança do ventre, mas a gente pode usar. Só que ele já é considerado algo bem fusionado, porque a gente traz aquele véu de outra vertente de dança. Então, esses véus aí, aqueles lecão grandes, já é fusão, fanvel é fusão, véu wing é fusão, aí tem aqueles outros véus, assim, com varas e coisas que vocês podem trazer, se vocês tiverem coreografia, mas aí você vai inscrever na fusão. Mas não pode fusionar a dança cigana com outra vertente, outro estilo de dança, e sim só trazendo, às vezes, um elemento cênico, um objeto cênico para a sua dança, e aí ela é considerada fusão. Mas a gente vai deixar esse festival só para termos aqui as características específicas da dança cigana estilo brasileiro. E quais são essas características? Os trejeitos de ombros, floreios de mãos, as posturas dos braços, os manejos de saia, a forma de conduzir o nosso corpo na rumba, no bolero, na valsa, bem aquela coisa bem mais tradicional, característica aqui da dança cigana brasileira, mas trazendo aí, às vezes, outros elementos cênicos ou objetos cênicos de outras vertentes de dança. Então, vou repetir, não pode fusionar com outra etnia cigana, por exemplo. Ah, eu quero usar um pouquinho da dança cigana brasileira com um pouquinho do flamenco. Não. Ah, eu quero fazer um pouquinho da dança cigana brasileira e eu quero colocar aí uns passos húngaros no meio, ou eu quero colocar uns passos russos, ou eu quero colocar aí uns passos da Gauase, da Indiana. Não pode fusionar a etnia cigana, sim, só a nossa dança cigana aqui do Brasil. Mesmo que a gente tenha recebido e a gente tenha influência de várias etnias. Mesmo que a gente dance de uma forma característica carregando a influência dessas etnias. Mas a gente não pode fusionar essas etnias aí na nossa dança. Sabe que tem diferença, né? Entre fusão e influência. Então, tem que estar claro. Influência é o que nós recebemos. Nós recebemos influência do flamenco, influência da russa, influência de várias etnias ciganas do mundo aqui na nossa dança. Mas não é considerado fusão, ok? Isso não é fusão, isso é influência. Fusão é quando eu pego uma característica de uma dança bem flamenca, com uma pegada flamenca, com um corpo flamenco e coloco dentro da dança. Isso precisa estar claro. E se você quer uma aula mais específica sobre isso, que tal? Quer? Quer isso? Talvez seja aí uma palestra que a gente possa trazer pra você nesse momento aí do Festival Virtual de Dança Cigana e Estilo Brasileiro, que você pode estar se ancorando e aprendendo um pouquinho mais da diferença aí da dança cigana, o que é fusão, o que é influência, pra que você fique bem claro na tua cabeça e não tenha mais confusão na hora de fazer as tuas danças. Ok? Qualquer coisa, pergunta, estamos aqui pra responder e que estamos de braços abertos esperando a tua inscrição. As inscrições vão até dia 30 de junho, então falta aí um tempinho, mas não deixa pra última hora. Vem com a gente, porque a gente tá esperando a tua dança linda. A tua dança vai fazer toda a diferença no nosso festival. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais.